Boa noite pessoal, meu nome é Wagner Dorin, para quem não me conhece, eu sou daqui do espaço Galáctica, sou também aqui apresentador na TV Galáctica, hoje é o programa Cristal Cósmico, hoje o convidado fui eu mesmo, vim aqui falar sobre a Mesa Cósmica Cigana, sou Wagner Dorin, terapeuta multidimensional e espiritual, orientador espiritual também e médium, sou instrutor do curso de baralho cigano, responsável pela canalização da mesa, como os instrumentos de apoio para desenvolvimento desse trabalho que ajuda muito na cura, ajuda na limpeza, ajuda no alinhamento do DNA, ajuda em algumas quebras de magia, o que ele, porque essa mesa não ajuda na quebra da magia, ela indica uma das ferramentas que eu trabalho, né, e ela ajuda na limpeza energética, ajuda na palmetria, no reiki, tudo eu consegui colocar dentro dela, assim, para mim trabalhar com as ferramentas, né, que eu já tenho, então é através da mesa, a Mesa Cósmica Cigana, eu consigo trabalhar com algumas coisas, né, com ela, e para quem não conhece, eu vou estar mostrando para vocês agora aqui a Mesa Cósmica Cigana, que é essa mesa que está aqui, aonde ela trabalha com a radiestesia aqui, né, iniciando, né, para o início, né, até eu fiz aqui um texto para não estar errando tudo o que a mesa faz, porque a mesa, ela trabalha com várias coisas, né, a Mesa Cósmica Cigana é um instrumento limitador, né, com cura, com a cura quântica, né, porque trabalha com um pêndulo, né, usando junto um pêndulo baseado com os princípios da radiestesia, né, e as geometrias sagradas, sua atuação é possível tanto no nível físico, emocional, mental, espiritual, através da Mesa Cósmica Cigana, podemos diagnosticar e medir as mais diversas vibrações de energia existente em tudo, assim como objetos, situações, lugares, pessoas, é possível obter porcentagens, é precisa, tá, influências, recebemos também tudo, né, as decisões, os negócios, projetos, relacionamentos, atividades profissionais, viagens, né, porque a mesa, eu deixei tudo escrito no celular pra não ter erro de ler pra vocês, porque é muita coisa, gente, e eu recebo várias coisas e, em vez de eu deixar aqui um notebook na minha frente, ficar olhando pra frente, não, eu mostro pra vocês que eu sou muito franco nas coisas que faço, né, então tem que estar mostrando pra vocês o trabalho que eu faço, esse trabalho que eu faço, eu faço um trabalho com amor, com carinho, passando pra vocês, né, ela trabalha com a sua energia, né, com a sua frequência, não é uma mesa que ela tá trabalhando assim, adivinhatória, não, não é esse tipo de coisa que eu quero tá passando pra vocês, ela vem me ajudando bastante, ela vem trabalhando junto comigo, né, eu já trabalho com algumas mesas, mas ela tem feito muitas coisas, ajudando muitas pessoas, né, e eu hoje eu vim falar sobre ela um pouco com vocês, não tô aqui pra tomar o tempo de vocês, inclusive se vocês imaginar, né, com essa mesa você pode estar jogando também com, pode estar jogando também com o baralho dos orixás, você pode estar jogando com os baralhos dos orixás, pode estar jogando com o baralho xamânico, porque pode estar jogando com o baralho cigano, pode estar jogando com o baralho da fraternidade banca, o baralho hindu, baralho das bruxas, o baralho que você quiser, porque esse baralho ele trabalha assim, você quer saber sobre o trabalho, vou colocar uma carta sobre o trabalho, você quer saber sobre a espiritualidade, também, você quer saber sobre a sua família, como tá, sobre a sua prosperidade, quem é a sua proteção, o relacionamento, o que que tá acontecendo no relacionamento, vidas passadas, aí você fala, será que eu tenho magia, será que a saúde, é o centro, é você, aí na mesa cósmica, você fala, olha, como que tá a frequência da pessoa, nós vamos medir a frequência da pessoa, aí a pessoa chega e fala assim, mas qual a cor da minha áurea, a gente vai ver a cor da áurea dela, aquela pessoa que eu gosto, ela tá gostando de mim, a gente vai ver a porcentagem, quantos porcento, entendeu? Então, essa mesa trabalha com tudo, por exemplo, vamos dizer que você faça uma pergunta e pergunte pra mim assim, eu quero saber sobre como está meu trabalho, eu vou jogar três cartas aqui, né? É o primeiro, ela segue uma frequência, olha, o seu trabalho, você segura muita coisa do seu passado, você pode ter uma evolução, melhorar essa energia, né? Só que você perde o foco fácil, por isso que você sobe do passado, mas você deve seguir seu rumo. A próxima carta, deve ficar astuto no trabalho, então, é uma mesa, gente, pra quem tá iniciando, né? Pra quem tá iniciando e pra quem quer trabalhar também, ganhar dinheiro com a mesa cósmica cigana, né? Aí você fala, ah, eu quero jogar o xamânico, você vai jogar com o xamânico também, como é que tá a minha espiritualidade, com o baralho de xamânico, você vai colocar no espiritual, no centro e aqui, ó, seguindo uma risca, você vai saber. Por exemplo, alimento, você precisa alimentar a sua alma e alimentar o seu espiritual. Alimentar o seu espiritual é rezar, gente, é sempre rezar, é não esquecer do seu anjo de guarda, porque o seu anjo de guarda nunca esquece de você, você pode esquecer dele, mas ele de você não, tá? Registros de conhecimento, então você tem muito conhecimento também, né? Então, e aqui, ó, o berço, né? A capacidade das reações, você traz a espiritualidade de berço, então você pode estar jogando com a mesa cósmica cigana pra tudo, você pode estar trabalhando com ela, inclusive, nesse curso, eu esqueci agora de trazer a bola de cristal, mas eu vou te ensinar trabalhar com a, ler a bola de cristal, vou te ensinar a limpeza da sua casa, vou te ensinar como você, porque qualquer magia que é feita pra você, a pessoa vira o seu anjo de guarda, eu vou te ensinar nesse curso como é que você desvira o anjo de guarda, tá? Eu vou te ensinar também a leitura com as moedas, o sim e o não, porque muitas vezes você tá ali com dúvida, por exemplo, joguei uma carta, será que essas três cartas que eu joguei tá certo, eu devo jogar mais uma? Aí aqui, ó, pra quem já sabe mexer com pêndulo, sabe que o sim é pro lado sentido horário e o não é anti-horário, ou tem gente que põe o sim pra cima, o não pra baixo, então tem muito jeito de você trabalhar com pêndulo, mas eu procuro te ensinar da melhor forma possível. Na verdade, esse curso é uma iniciação pra quem vai querer aprender alquimia, porque eu vou tá ensinando benzimento, próximo passo do curso da mesa cósmica cigana, vou ensinar o benzimento, vou ensinar você trabalhar também com os cristais, vou ensinar você trabalhar com alquimia das velas, vou ensinar você trabalhar com alquimia das ervas, vou ensinar você trabalhar com orgonite, olha gente, que bonito que eu fiz hoje, olha, eu fiz esse orgonite hoje, a parte de baixo com cristais, o meio orgonite, em cima, olha só que lindo, se for uma invenção minha, com a ajuda da Eliana e com a ajuda da Karen também. A Karen falou, nossa, e nós fizemos isso aqui, uma energia pura, gente, olha, aonde você pode também fazer o gradeamento da sua mesa, e essa mesa, ela tem a vantagem que quando você já joga, você já está limpando a pessoa, entendeu? Então, são várias coisas que essa mesa pode estar ajudando você. aí você fala, mas como que pode mudar isso? Como que eu posso mudar, entender, perguntar? Gente, você pode perguntar compendo, lá tem decretos, tem o decreto de abertura, tem o decreto de fechamento, que a partir da hora que você trabalha com a mesa cósmica cigana, você vai abrir portais, você abre portais e fecha os portais também, porque você está abrindo uma frequência com a pessoa que está na sua frente. Eu tenho costume de abrir e fechar qualquer mesa que eu trabalho, né? E qualquer jogo que eu trabalho, que eu jogo, mesmo que seja só o baralho sem a mesa cósmica cigana, eu também abro e fecho portais, entendeu? Eu quero pedir para vocês compartilhar, tá? E quem falar que... vim fazer um curso no sábado, e falar que assistiu minha live, gente, olha, você vai ter um brinde, tá? E nesse curso, o que que acompanha esse curso? Ele acompanha a apostila, a apostila, que vai estar passando para vocês também a história do baralho Lelonman, vai estar, olha aqui, além de eu ensinar você ler o baralho na parte espiritual, né? Você sentir a carta, porque a verdadeira leitura é você sentir a carta, tá? Você tem que sentir, vou estar te ensinando também as técnicas para você na ordem numérica, né? Por exemplo, vamos dizer a carta 1, a carta 1 é o punhal, a carta 2 é a coroa, vou estar ensinando essas coisas para você, o significado dos zodíacos ciganos, né? Os zodíacais, né? Ciganos para vocês, e vai acompanhar, para quem vinha aqui fazer presencial, a mesa, que é essa mesa que vocês estão vendo aqui, um pêndulo, né? Um baralho, vai ter o baralho também, que vai acompanhar, então vai ter tudo isso, né? Boa noite, Nisse, boa noite, Sussuave, boa noite, Fátima, boa noite, Claudete, Nisse, Magda, boa noite. Pessoal, vamos compartilhar, Diogo, boa noite, Leonilda, boa noite. Gente, eu vou estar mostrando para vocês, se eu fosse jogar agora para vocês, vamos jogar com o baralho cigano. Primeira carta, eu vou iniciar com o trabalho, a segunda carta no espiritual, a terceira carta na família, na prosperidade, na proteção, no relacionamento, vidas passadas, amigos, feitiço e também na saúde e no seu meio. Então, a gente, para iniciar a mesa cósmica cigana, pessoal, eu vou estar aqui, só um minutinho, que eu vou estar pegando aqui. Então, vamos iniciar a mesa cósmica cigana, a gente tem que abrir a mesa cósmica cigana. Como eu, no Zodíaco, sou o punhal, eu ponho o meu dedinho aqui no punhal, coloco aqui o cristal, né? E vou iniciar. Para a minha proteção e para a proteção de todos que estão assistindo o programa Cristal Cósmico, em seus dares, em tudo que é seu por direito divino, eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel, toda a falange iluminada do povo cigano, bem amada Santa Sara Cali, o bem amado Cigano Bradmir, toda a polícia feminina e masculina do espaço, os guardiões da galáxia, todos os orixás iluminados, tronados, coroados, todo o povo da esquerda, ponto base, ponto verde, grupos asseccional, confederação intergaláctica, e todos os bem amados comandantes de todas as linhagens, nossos irmãos interdimensionais, confederados, tudo e todos, dragões primordiais de todas as falanges para estarem conosco. Eu decreto a ativação do circuito eletrônico de proteção e da bolha tripla de luz e proteção. Eu decreto a invisibilidade perfeita e que todo esse trabalho se manifeste na mais alta proteção e força da hierarquia, de toda a luz, amor e na luz da vitória. Que estejamos protegidos nos quatro quadrantes do mundo e em todas as linhas de espaço, tempo e dimensões. Ativa a poderosa coligação potencial. Esse decreto foi a Michelle Gil que fez para a mesa cósmica cigana, pessoal. E agora a oração, né? Tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste toda forma de humilhação e preconceito, tu que foste amedrontada e jogada ao mar para que morresse de sede e de fome, tu que sabes o que é medo, fome e mágoa e a dor no coração. Não permitas que meus inimigos zombem de mim ou me maltrate. Tu que és, tu que seja minha advogada perante Deus, que tu me concedas sorte e saúde e que abençoe a minha vida. Amém. Que a paz de Deus inicie hoje essa live maravilhosa que eu estou passando para vocês agora. E outra coisa, pessoal. A mesa cósmica cigana, por exemplo, vamos dizer que você faz reiki, que você trabalha com outra mesa, que você faz benzimento, que você trabalha com cromoterapia, que você trabalha com outra terapia. Aqui você pode numerar, por exemplo, o meu cliente está precisando de qual terapia? Automaticamente a mesa vai te mostrar a terapia que está precisando. Então vamos iniciar aqui, olha aqui, pessoal. No trabalho, solte a sua parte de carinho, que é a mulher, né? Solte a mulher que tem dentro de você, né? Na espiritualidade, olha o homem, um casal já direto. O homem, gente, mostra que o seu espiritual, ele está forte, o seu guardião está te protegendo, né? Na família, olha, é assim, gente. A cobra, ela significa várias coisas, pode ser remédio, ela pode significar que você tem que fechar a sua boca, ela pode mostrar que você é um sobrevivente, ela também é um sete, né? Sete é espiritualidade. Então, ela mostra que você também tem que ir devagar, às vezes na sua família você está falando demais, por isso que às vezes você se prejudica, fica mais esperto. Vamos falar agora da prosperidade. Tudo que você planta, você vai colher. Aí o pessoal fala assim, mas eu não leio desse jeito. Gente, eu leio com o espiritual, eu leio com a energia, assim, soltando a energia todinha que eu tenho dentro de mim. No relacionamento, olha aqui, gente, cuidado, criança, cegonha, né? Nas vidas passadas, os peixes. Olha, gente, você teve muito dinheiro no seu passado e hoje, esse passado, ele vem te atrapalhando. Então, precisa ver o que é que está preso aqui no seu passado, que você gastou e hoje você fica pensando e te atrapalha até no seu trabalho, no relacionamento. Nos amigos, as nuvens. As nuvens, gente, que os amigos seus, olha, são passageiros, né? Na magia, você tem magia sim, aqui, tem magia, porque a torre, a torre mostra que você tem magia. Na saúde, pede para você ficar esperto, a raposa, né? O seu meio, esqueça o passado. O que passou, passou. Vamos viver o hoje. Isso eu estou demonstrando para vocês como é que trabalha a mesa cósmica cigana. Mas todas as cartas aqui, ó, pessoal, que estão aqui, elas estão aqui com significado também para você ler, tá? E olha, são enormes as letras. Eu fiz questão de colocar bem colorido e enorme para realmente enxergar, tá? Na apostila nova, ela já vem com alguns banhos, né? Porque você deve pedir para a pessoa que vem ler a mesa cósmica cigana com você, pelo menos três dias antes, tomar um banho de sete ervas, tomar um banho de proteção, entendeu? Ó, o pessoal está perguntando. Qual a diferença... não entendi, Nisse. Tive a oportunidade de passar com você. Ô, Su, Suave, sim. Eu não entendi a diferença que você me perguntou. Boa noite, Dorinho. Ivânia Chaparro. Hermínia Eusepio, boa noite. Mário Oliveira, boa noite. Marta Férez, boa noite. Alice Santos, boa noite. Lê Ribeiros, boa noite. Genilda Nascimento, boa noite. Marianne Tereza, boa noite. Elizabeth Cardoso, boa noite. Marcelo Lucas, boa noite. Vera Lúcia, boa noite. Gente, e também o pessoal que fez o curso da mesa cósmica cigana pode vir no sábado aqui, gente, que eu vou estar fazendo uma reciclagem, passando para vocês, porque nós já vamos passar para a segunda parte do curso da mesa cósmica cigana, né? Porque agora, esse sábado vai ser a primeira parte, nós vamos ter a segunda parte da mesa cósmica cigana. Ó, só para vocês, vamos jogar três cartinhas para cada pessoa aqui. Eu vou sortear aqui, ó, três pessoas. Mário Augusto, três cartinhas. Deixa eu ver aqui, Mário Augusto, olha, é só um... Mário Augusto, você vai receber uma mensagem. Essa mensagem é que você é muito bom de coração. Você diz sim para muitas pessoas. Precisa aprender a dizer sim para você. Você dizendo sim para você, você acorda o urso que tem dentro de você. Esse urso, muita gente fala, ó, cada um lê do jeito que está na apostila, mas eu leio no espiritual. O urso mostra para mim que você está muito tempo invernado, precisa sair para caçar. Precisa trazer essa energia para fora, entendeu? Luana, vou tirar uma carta assim para você, Luana. Vou tirar três cartinhas. Gente, no final do programa tem todos os números aí para vocês entrarem em contato, para vocês estarem aqui na TV Galáctica. Tem um negócio aqui que eu não sei o que é, que está no cantinho aqui. Vamos lá, Luana, três cartinhas, ó. Ó, mostrou aqui uma aliança. Ó, mostrou aqui um casamento, criança. Ixi, a árvore. Olha, se você não é casada, você vai casar, tá? Porque aqui mostra a união, mostra a cegonha, que é a aliança, e mostra a árvore. A árvore, gente, tudo que você planta, você vai colher. Então, você vai, olha, nem se preocupa. Nossa, que cartas maravilhosas. Ó, e você vai deixar de se sentir sozinha. Que maravilha, hein, Luana? Leonilda, três cartinhas para Leonilda, vamos lá, gente. Três cartinhas para Leonilda. Uma, duas, três cartinhas. Leonilda, um homem, pode ser um parceiro, pode ser um guardião, tá? Pode ser um amor na sua vida, pode ser um amigo, uma mulher, uma união, viu? Uma parceria aí. Ó, vai ter algumas nuvens escuras, mas as coisas vão passar, tá? Eu leio, gente, com o espiritual, o que eu sinto da pessoa, tá? E uma coisinha que eu achei interessante aqui, gente, eu deixei aqui no tablet, salvo, para passar para vocês, que eu gostei muito. Quanto é importante chorar, gente? Eu tenho que botar o óculos, porque eu não, olha, não enxergo mesmo, olha, gente. Muita gente fica segurando o choro, né? Nossa, segura o choro para cá, segura o choro para lá. Gente, não devemos segurar o choro. Eu achei muito... Ó, o significado do choro. Chorar não significa fraqueza. E muitas vezes, em nossa vida, precisamos chorar, aliviar as amarguras que ficam guardadas dentro do peito e limpar os miasmas negativos que carregamos dentro de nós. Se guardarmos muitas mágoas, tristeza e dor, podemos trazer para nós doenças, para o corpo e para o nosso espírito. Vamos nos livrar das dores, doenças, para o corpo e para o nosso espírito. Vamos nos livrar também chorando o quanto for preciso e deixar as lágrimas rolarem no nosso rosto, no travesseiro. Vamos tirar essa bagagem pesada que estamos carregando, deixar o peito e a alma limpar e reagir e viver, gente. Muitas vezes a gente não chora, a gente fica segurando, né? Esse choro dentro da gente e não podemos segurar esse choro dentro da gente. Temos que mudar, gente. Olha, Marcelo, eu falo para um conselho que eu dou para todo mundo, é que hoje vamos deixar as novas frequências entrarem, vamos deixar as coisas mudarem, especialmente dentro de nós. Nós não deixamos as mudanças acontecer. A gente fica com medo das coisas e não devemos ter medo. Devemos enfrentar essas coisas que tentam nos impedir de ser quem a gente é. Nós somos guerreiros, nós somos batalhadores e essa batalha é cada um de vocês. Não importa, gente, se as pessoas começam a falar alguma coisa ao seu respeito, pois você seja quem você é. não deixe a sua essência nunca te impedir. Você tem que ser quem você é. Eu sou o Wagner, eu gosto de jogar baralho, eu gosto de dançar, eu gosto de ser essa pessoa que vocês estão vendo, trabalhando aqui com muito amor, com muito carinho, trazendo a paz dentro de cada um de nós. Eu quero pedir para vocês que estão pedindo para jogar uma cartinha, pessoal, me ajuda, vamos compartilhar. Se você souber de um amigo, de uma amiga que queira aprender a mesa cósmica cigana, a mesa cósmica cigana, gente, também é uma proteção. Você que é terapeuta e fala, olha, muita energia negativa, chega perto de mim. A minha mesa cósmica cigana que eu trabalho, eu fiz uma pirâmide, eu não sei se vocês viram. Eu vou ver se eu consigo pegar uma foto aqui para estar mostrando para vocês. Eu me preparei tanto e acabei não me preparando, pessoal. Olha, eu vou ver se pego uma foto aqui para vocês verem como que é meu trabalho, tá? Que eu trabalho com a pirâmide na mesa, né? Então, essa pirâmide na mesa, eu trabalho, inclusive, com a pirâmide também. Ó, pessoal, vou estar mostrando para vocês. Ó, eu trabalho com a pirâmide na mesa. Então, essa pirâmide, ela... Eu jogo para vocês, a pirâmide entra ali, a energia de vocês, a energia toda negativa. Eu já vou limpando a carta ruim que saiu para você. Isso já vai te alinhando. Essa pirâmide, ela não deixa a energia sair para você que está lendo a mesa. E, ao mesmo tempo, o Orgonite em cima, que é também uma pirâmide de Orgonite, ele transmuta a energia. Ele corta o negativo e transforma em positivo. Entendeu? E ele também, ele protege contra as energias rápidas, celular. Eu deixo já de proteção para tudo, essa pirâmide minha de cobre no meu trabalho, quando eu faço a leitura. Então, a pessoa faz a leitura. E quem quiser também fazer o curso e ter uma pirâmide também na sua mesa cósmica, a gente também trabalha aqui, entendeu? A bola de cristal, vocês podem ver que está aí, ó. Eu ensino a leitura da bola de cristal. Eu ensino vocês a gradearem com a mesa, com cristais. Ensino você a gradear com imagens também. Não importa a sua religião, você quer colocar a imagem, colocar São Jorge, Nossa Senhora, Ogum, Zé Pilintra, Preto Velho. Você quer gradear com Buda, com Shiva, tudo, gente. Quer gradear só com Orgonite, quer gradear só com pedras, aí você pode pegar Orgonite, pode gradear, entendeu? Você pode pegar o remédio que você está aqui para você aumentar a energia dele, sabe? Colocar água no meio dela para aumentar também a energia. Você pode aumentar a energia também. Tudo você pode aumentar a frequência. Gente, hoje temos que aumentar a frequência nossa. Eu vou também mostrar uma foto de vocês com a maca. Essa maca eu fiz tem mais ou menos uns um ano, gente, que eu já tenho essa maca. Eu consegui terminar ela, terminar tem mais ou menos uns quatro meses. Mas eu não mostro muito ela, porque eu trabalho aqui com as pessoas que vêm aqui. Olha aqui, ó. Essa é a maca. Eu estou meditando um pouquinho nela, sentindo a energia. E você também é atendido dentro da pirâmide. Você é atendido dentro da pirâmide, aqui nos meus atendimentos, aqui no Espaço Galáctico. Então, eu estou falando do meu trabalho também, estou falando um pouco do Wagner. Quem é o Wagner Dorin? Wagner Dorin, todo mundo conhece o marido da Karen. Mas o Wagner Dorin, gente, graças a Karen Rodrigo, ele aprendeu muita coisa aí, muita coisa. Ó, a pirâmide, você é atendido aqui, ó, dentro da pirâmide. Você pode ver que tem a pirâmide aqui, que é a sua cadeira. Tem a pirâmide que é a minha, que eu faço atendimento com a mesa cósmica, né? Então, tem tudo isso. Eu fiz também umas luminárias de disco voador, porque gostei muito. Então, tem tudo isso que eu trabalho com a mesa cósmica. Estou mostrando um pouco para vocês, para vocês entenderem. Marcelo Lucas, eu acompanho o Dorin e espero logo, logo poder fazer o curso da mesa cósmica cigana. Essa pirâmide é incrível. Obrigado, gente. Essas pirâmides, tanto a grande, para você entrar dentro, quanto a pirâmide da maca também, a gente está fazendo aqui. Tudo isso, gente, eu recebi à noite, à de madrugada, eu recebi a informação, eu pegava o celular e gravava. Para mim não esquecer aquilo que eu recebia. Eu chamava a cara, acordava ela de madrugada, falei, amor, olha, eu vou pegar um orgulite seu, porque eu recebi que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E a mesa cósmica também, gente, eu trabalho junto com a mesa dos acturianos, junto com ela. Entendeu? Mário Augusto, minha esposa já trabalha com a mesa radiônica, ela tem interesse nessa também. Contato, por favor. Já vai ter, já, Mário, no finalzinho já vai ter todos os contatos. Gente, vou jogar agora, olha só, gente, vamos dizer que você também, ontem eu joguei a mesa cósmica com o baralho dos anjos. Você pode trabalhar com os baralhos dos anjos. O interessante dessa mesa é que, por exemplo, a pessoa quer saber como vai ser seu dia, aqui também trabalha. Você quer saber como vai ser o amanhã, aqui trabalha. Só que não, aqui a gente não trabalha com o livro-arbítrio de ninguém. Na verdade, quando você responde para a pessoa, é que você está entrando na frequência da pessoa e está transmitindo aquilo que o espiritual dela está passando para você. Eu sinto, pessoal, que vocês necessitam, eu vou pegar um banho aqui também para passar para vocês. Hoje eu estou querendo passar as coisas para, deixa eu ver aqui, gente. Um banho bem legal para vocês. Ó, gente, banho para acabar com a insônia, olha só que coisa legal. Eu preciso fazer esse banho para mim, pessoal. Maria Aparecida, oi! Ah, está vendo no YouTube? Eu vou dar uma olhada no YouTube já, já, gente. Eu não consegui abrir o YouTube aqui. Olha, vamos lá, gente. Interessante, olha só. Cinco colheres de sopa de capim-limão. Dois litros de água. Cinco colheres de sopa de flores de camomila. O capim-limão, também conhecido como capim-cidreira ou capim-santo, tem a propriedade medicinais que combate dores reumáticas e tem dinite e ansiedade. Modo de preparar. Coloque para ferver dois litros de água com o capim-limão e as flores de camomila. Coe e jogue do pescoço para baixo. Após seu banho normal, não enxague. Olha só que legal, gente. Esse banho é para insônia. Vamos ver se tem mais. Olha aqui, gente. Tem um banho para atrair a energia negativa e é fácil, sim. Vamos lá. Ingredientes. Duas folhas de arruda. Cinco gotas de essência de rosas brancas. Se não conseguir a essência, você coloca um botão de rosas brancas. As pétalas. Uma margarida branca. Duas folhas de manjericão. Dez folhas de hortelã. Ó, você vai macerar as ervas com muita força, até que elas fiquem bem oxidadas. Oxidas, né? E sem aroma. Misture, né? Quando você simplesmente for compartilhar, você ferve dois litros d'água. Você vai colocar as folhas da arruda, né? Que já estão maceradas. Você vai colocar as essências das rosas. Você vai colocar a margarida. As duas folhas de manjericão e as dez de hortelã, você já macerou, né? Você macerou. Aquilo lá amassado, você vai colocar, ferver tudo. Tomar o banho do pescoço para baixo. E pegar essas ervas, gente, colocar no jardim. Pedir para abrir a prosperidade, abrir energia para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, pessoal. Um banho de prosperidade? Vamos lá, um banho de prosperidade. Espera aí, pessoal, que o tablet acabou de desligar. Parece brincadeira, hein? Olha só como é as coisas, hein? Mas eu tenho aqui no outro celular, pessoal. Olha só que legal. Sabe que hoje a Karen me passou um banho aqui, gente? Engraçado. Olha aqui, hoje ela passou um banho para mim. Deixa eu pegar o óculos aqui. Olha aí, um banho para quem quer parar de beber. Olha só que legal, gente. Para começar, é uma simpatia. Você primeiro reúne os itens, né? Que eu vou falar para você. Um litro vazio. Papel para escrever. Um copo de água. Pano limpo. Pano limpo. O copo pode ser descartável, tá? Essa simpatia é usada para filtrar as vontades e os pensamentos de quem bebe. Fará com que você perca a vontade e sinta enjoo só de sentir o cheiro da bebida. Comece escrevendo no papel o nome da pessoa para quem é essa simpatia. Em seguida, coloque o papel dentro da garrafa, como se fosse uma mensagem de pirata. Em seguida, coloque o pano tampando a boca da garrafa e guarde 21 dias essa simpatia. Ela demora um pouco, porém é uma simpatia muito poderosa. Passando esses dias, o papel estará com uma aparência mais amarelada, com o pano em cima da garrafa. Derrame um pouco de água dentro da garrafa. Não pode ser... Pode ser uns dois dedos, tá pessoal? E repita esse processo todos os dias. Você vai repetindo até encher a garrafa, gente. Vocês vão ver como a pessoa vai acabar com vício. Isso aí for uma simpatia, tá? É umas coisas assim maravilhosas. Pessoal, vamos lá. Um banho para a prosperidade. Deixa eu ver aqui se vai abrir aqui, pessoal. Abriu aqui na hora. Vamos lá. É que eu estou tentando. Vamos ver um banho para a prosperidade para vocês, pessoal. Banho para a prosperidade. Banhos. Aqui. Vamos lá. Banho de prosperidade. Banho de prosperidade. Tenho bastante coisa, hein, gente? Tenho bastante banho. Gente, olha que coisa interessante. Vou estar ensinando. Olha só, hein? Presta atenção aí. Travesseiro de ervas. Um travesseiro de ervas, você vai usar o seguinte. Você vai usar uma xícara de artemísia, uma xícara de camomila, uma xícara de hortelã. A camomila ajuda a relaxar e evitar pesadelos. A hortelã estimula os poderes mentais e traz proteção. E a artemísia nos induz a ter sonhos proféticos. Lembre-se que essa qualidade era para um travesseiro pequeno. Você pode adaptar a receita conforme o tamanho do travesseiro. Olha que legal, pessoal, para você ter o seu travesseiro de ervas, né? Banho para a prosperidade. Estão pedindo mais uma vez o banho para a prosperidade. Vamos lá, deixa eu achar o banho para a prosperidade. Tenho sim, gente. Tenho banho até para a ansiedade. Tenho banho para os orixás também. Reumática. Ah, gente, eu fiz muito curso de ervas. Fiz ervas xamânica também. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, um banho para a prosperidade. Deixa eu procurar para vocês aqui. Abrir os caminhos financeiros. Vamos lá. A erva doce com canela e mel é capaz de transformar por completo a energia daquele que o torna e deixando a pessoa irresistível. Abre o caminho financeiro, abre o caminho por amor, atrai o amor ideal e traz determinação para atingir os objetivos. O ingrediente, 2 litros de água, 2 litros de água, 3 colheres de sopa de semente de erva doce, 7 paus de canela, 3 colheres de mel. Modo de preparar, coloque a canela e o mel em seguida, deixe seu banho em reposar por 20 minutos. Após o banho normal, derrame o banho do pescoço para baixo, de preferência fazer na lua minguante. Olha só que legal pessoal, hoje eu estou passando muita coisinha legal para vocês. O travesseiro gostou, né? É uma xícara, isso, para um travesseiro pequeno. Daniel Xavier, boa noite. Deixa eu ver mais uma coisa legal aqui, gente. Nossa, como eu tenho coisa aqui boa para vocês. Ó, gente, vamos lá. Banhos de erva, canela de velho, tira negatividade e obsessores. Colônia, descarrega e acalma. Elevante, readquirir energia, levanta e abre caminho. Junto com alecrim, traz clientes e dinheiro. Olha que legal, gente. Macaça, tem o perfume de forte e é bom para dar boa levantada à pessoa, raciona melhor e encontra o caminho de relaxar e descarrego. Manjericão, tira mal olhado e descarrega. É excelente para crianças, adultos. Para criança, usar somente o manjericão e a rosa branca. Olha só que legal, gente. O alecrim, prosperidade e abertura do caminho. Tem muita coisa, gente. Eu vou estar ensinando todo, a segunda parte da mesa cósmica cigana vai estar ensinando todos os banhos para vocês. Vou ensinar 14 tipos de defumação para você usar na sua casa. Vou ensinar para você como você quebrar a magia, aquilo que você não quer mais na sua vida. Tá bom? Olha pessoal, eu quero agradecer a vocês, agradecer a todos vocês, mas eu estou encerrando a mesa cósmica cigana agora. Eu, um ser conhecido como Wagner Aparecido Alves Nascimento, fecho todos os portais, toda dimensão, todas as subdimensões que foram abertas nessa mesa. Mandando muita energia a todos vocês, tá bom? E no finalzinho agora, gente, já vai estar aí os telefones para vocês entrarem em contato. E quem entrar em contato vai ganhar um brinde, gente. Tá bom? Uma boa noite para vocês. E Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.